O principal papel de todo vereador ou vereadora deve ser fiscalizar as leis que já existem na cidade e também o poder executivo, seja nas ideias novas que vão surgir e também no orçamento público, que é de extrema importância para toda a população. Eu acredito que também é muito importante que o vereador esteja alinhado com as necessidades reais do povo para que as proposições sejam de fato resoluções efetivas para toda a cidade. As principais conquistas do nosso mandato este ano com certeza tem a ver com a manutenção do nosso propósito firme, que é de fiscalizar e defender os direitos das populações mais vulnerabilizadas, sejam elas crianças, adolescentes, as mães e o povo preto carioca. São vocês que inspiram o tempo todo, são vocês que falam para onde a gente vai o tempo todo. Muita coisa do que a gente faz é porque sim, uma criança um dia reivindicou, reclamou, falou. Vou trabalhar para que essa política seja de fato efetiva, garantindo dignidade para todo mundo desde o começo da vida.